Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal O que a gente tá fazendo hoje rapaziada? O projeto 293 foi finalizado Tu estão 293 cilindradas na área aqui agora, o cabeçote foi feito um trabalhozinho E as válvulas foram trocadas, rolamento de gira também foi trocado, biela Então tá tudo bem novinho, bem legalzinho Espero que agora dure né rapaziada, porque o outro motor lá não durou nem mil quilômetros O outro motor não durou nem mil quilômetros, a gente foi pro encontro aí Se você não viu o encontro, vou deixar o cardzinho aqui em cima É só você apertar e você vai direto pro vídeo Mas vamos fazer um motovlogzinho aqui agora O que é que aconteceu? Pra quem não assistiu o outro vídeo A moto quebrou um pedaço do pistão Por isso a gente fez esse projeto Ficou bem legal o projeto até agora A moto tá bem mais forte que antes ó A resposta dela é bem melhor A resposta dela tá bem melhor Vamos dar um rolêzinho aí na moralzinha E é isso aí Não pode acelerar demais que ele tá amaciando Pô, acabei de lavar a moto, tá com cheio d'água Não pode acelerar demais que ele tá amaciando É isso aí né pessoal, vou dar um rolêzinho pela cidade Que não vou falar demais que o povo aqui no Mandiu é meio doido Olha ó, não deu nada frio na frente, mas já acontece Vou dar uma parada aqui na oficina, tem que pegar um negócio aqui Então pessoal, vou tentar achar aqueles malucos Que ficam com o braço de fora assim no carro Pra fazer igual aqueles doidão lá do outro canal Lá que é esse filme normal, do Instagram também O fato de dar um tapão no braço dos outros Vamos tentar Tentar achar a rapaziadinha Tentar achar um pouco do braço de fora Cuidado não tem muito o que fazer A cidade aqui é bem paradinha Ainda mais dia de hoje, que é meio de semana Faz um rolê só pra testar a moto mesmo e ver se ficou boa A luz do neto tava apagando, agora não tá apagando mais Ah meu Deus do céu, é só andar aqui, vambora Opa Ah, eu vou jogar de canto aqui, não vou passar correndo nessa água aqui não Um bazar ali na praça dos Dinosauros A gente fala que é, se tem alguém ali ou nada Aqui também fica água o tempo todo aqui na praça Olha no chão Ninguém na praça, rapaziada Ninguém Rapaziada Onde eu morava nessa casa aqui, ó Essa casinha aqui, ó Onde eu morava nela Olha os tênos Os tênossouros Bora pra casa, né rapaziada Onde eu morava nela Ainda não é tão espalhadinha, tem que ver o que é depois, vai ter carburação. Deixa o gato em paz já bai, vai lá, vai lá, vai lá, deixa o gato em paz. Vai, vai lá, vai, vai lá, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai, 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 deixa o coitado do gato rabanho. Vai, vai lá rabanho, vai, 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 vai. Tardinha do gatinho rabanho. Força fora rabanho! Força fora! Tocar esses gatos, esses cajus até ali em cima pra eu atacar o gatinho Tá foando o pó do gato Vai, 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 vai Passa fora Passa fora Tadinho do gato, rapaziada Tava três cajões junto do gato, o gato já tava com a garganta doendo, eu falei Os cajões, nada Tá com o gatinho já machucado, rapaziada Tá com a galera daquela casa ali Vou tocar o interfone aqui pra ver Ih, gatinho, tá sujando minha moto todinha Beleza pessoal, o gato está seguro Vamos embora pra casa, rapaziada Rapaziada, o vídeo foi esse Se você gostou, deixa o like Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação Rapaziada, deixa o like O like é muito importante na divulgação dos vídeos Então valeu, falou e fui Tchau Tchau